Você E aí, você, você está bem vestido. Deixa eu bater a uma fotografia. Ei, mas o gajo está aqui numa loja, está aqui uma oficial. Ei, um ofício. Ei, foco. Aonde é que achaste isso? Até foi aqui, à entrada, na porta de uma loja, está baixo. Sempre os contentores, estava acabado. E aí, amigo. E acho, e acho. Isso tem gosto. Está bem vestido, o gajo. Eu tenho o blau, eu tenho aquele rabeio. Isso tem qualidade. Tem qualidade, não tem boa qualidade. E aí, o gajo está fardado. Parece um militar do tempo tapido. Isso são fardos do tempo tapido. Parece um profissional de tudo. Isso são fardos do tempo tapido. Parece um proteína. Parece um proteína. Então, não. Precisamos ir lá fazer filmagens. Como é que é? Isso.